Hoje é dia 9 de março de 2022, ainda aqui em Atibaia para o final do dia Exemplos metros, a direita É a direita para a saída 38 Assembleia de Deus Missão Estão entrando em Atibaia Esse trechinho aqui é meio ruim Atibaia, São Paulo Mantenha a esquerda para retorno Radar semifórico reportado à frente Olha aí, Atibaia Flores e figo, morango Arrago Arrago Mantenha a direita. Mantenha a direita.